E você tem nada a ver com a pessoa dela? Não, eu não tenho nada a ver. Então pronto, Solange. Então pronto. Posso dizer que você não tem uma pessoa boa pelo coração que você tem. Ah, tá bom. Tá bom. Eu tenho um coração ruim mesmo. Agora você quer me atacar. Conheço teu jogo. Eu conheço também o seu, gata. Eu também conheço o seu. Nós estamos juntos aqui hoje. Tá bom. Saca no dente pra você também. Pra você. Tchau. Tchau.